O enunciado 145 da 2ª Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal indica ser cabível o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que julga a liquidação de sentença. Imagino que o enunciado tenha sido formado com base na solução normal da liquidação, que é a declaração do valor devido com o consequente cumprimento de sentença. Ocorre, entretanto, que nem sempre isso acontece. Nós temos circunstâncias em que a decisão da liquidação de sentença colocará fim ao processo, sendo indiscutivelmente uma sentença, daí recorrível por apelação, a decisão que declara o valor zero, a chamada liquidação de valor zero. Uma decisão terminativa com fundamento no artigo 485 e até mesmo uma decisão que reconhece a prescrição da pretensão principal, que embora não seja colocada na liquidação de sentença, por uma medida de economia processual pode nela ser reconhecida. Em nenhum desses casos haverá cumprimento de sentença e em todos eles haverá uma sentença recorrível por apelação.